Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o cofão, o whisky, o Red Bull Na outra o lança, o perfume, comentei mais um Rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso E dessa vez aí tamo no ouro, passando umas dicas pra vocês Umas visões de jogo pra poder desconstruir muitas formas de pensar de vocês aí, tá ligado rapaziada? E ajudar vocês a evoluir com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria muito pedir pra você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, fechou? E rapaziada, eu também tenho um canal aí que eu criei agora Que vai ser focado em fazer uns vlogs e mostrar o meu dia a dia pra vocês, fechou? E quando bater mil inscritos nesse canal, eu vou soltar um videozão que já tá pronto naquele pique pra vocês Então corre lá e se inscreve no canal, o link vai tá na descrição do vídeo aí com dois pés na porta E também no comentário fixado E família, eu faço uma mentoria, você tá vendo as dicas do vídeo aí agora Eu faço uma mentoria pra ajudar você a descobrir o que você tá errando do jogo aí E o que tá te impedindo de evoluir, cara Porque a coisa que eu posso falar pra você, cara Muita gente acha que o maior problema da pessoa é mira Nossa, eu não tenho mira Isso é mentira, tá rapaziada? Muitas vezes você tá errando por outro motivo que não tem nada a ver com a mira E a grande maioria, tá? Então quem tiver interessado na mentoria aí, rapaziada Me chama lá no Instagram pra discutir sobre valores e etc, fechou? Com os dois pés na porta, fechou? Então tamo junto demais e bora pro vídeo, família Bora começar a gravar aqui, ó Pra rapaziada do YouTube aí Isso aqui veio... É um vídeo vindo da live aí, fechou? Tamo aqui no Ouro 2 Vamos gravar esse vídeo Passando uns... Umas dicasinhas e tudo Passando o que eu... O que que eu tô pensando durante a partida aí pra galera do vídeo Pra poder raciocinar melhor, fechou? Pra quem não sabe, o pessoal do YouTube aí, rapaziada Eu faço live todo certo dia na... No site vocês sabem, na roxa E é isso O usuário é TaruFPS Naquele naipão Bom dia, bom dia, Seninha Bora, vamo ver esse ourinho aqui, mano Se tá aquela crocância Vamo jogar dando a vida e passando o dia, cara Sempre olhando pro minimapa, família Naquele pique, tá ligado? Pra mim é mais fácil, né? Eu sou vesgo Já fica aqui Ó, o cara abriu o meio Olha pro minimapa Exportou bastante carnaval lá Vamo jogar somando e ignora o meio Esse meio aí vai poder fazer lank Mas ela não quer tocar tiro, não Beleza Matamos um Sabemos que tem palácio O cara falou que tem várias pernas Só que não passou E meu time abandonou a B toda A chance de ser B é grande Valei? Valei, rapaziada Moleque tá lurkeando Só vou defusar Mira L pra nós aí Eu tenho kit, eu tenho kit Vai, mira L aí, só Relaxa, dá tempo demais Mira L, rei Beleza, ó Vou chegar somando, ó Rapidão Peguei o kill pra nós É isso Você vê aí, rapaziada Só prestar atenção no jogo, tá ligado? Como os moleques fizeram Bastante barulho na A Você vê que o moleque não pulou pra lá Se eu matei um E não teve mais nenhum contato É óbvio que ia ser B Olhei pro minimapa Vi que o moleque da B Ele saiu da B Então eu falei Vou somar pra B, mano Porque vai ser B Tá ligado? Esse fakezinho acontece muito Principalmente em patentes mais baixos Então você vê aí Que eu peguei toda a informação Sem comunicação nenhuma Só olhando o minimapa Vocês também tem que fazer isso Agora fica ligeiro aqui Os caras podem abrir meio na Na diga aqui Olha, me dá uma bala Passei, não vi ninguém Repicou Fica reposicionando aqui o tempo todo Olha pro minimapa Olha lá, o moleque avançou Bangou B Mas como meu parceiro avançou caverna Ó, não, então é pra lá então Matou dois Ó, o moleque lurkeando, ó Cheguei somando rápido aqui, ó Chega somando rápido Ó, Tetris Vamos chegar somando, ó Por que que eu chego somando? Porque o moleque tá tocando tiro com CT, tá ligado? Então ele não vai tá com foco em mim Essas coisas que eu pego e ensino na mentoria, rapaziada Eu gosto de ficar enchendo o saco Pra poder ver o que Por que que a galera tá Tapinando no jogo Vai ver você não tá pinando É nem por causa da sua mira Então entra na mentoria aí Agora os caras fizeram o eco seco, tá ligado? Pode ser armado agora Não tem como pedir muitas coisas Porque é patente mais baixa Mas a chance dos caras abrem meio Pra tocar um tiro é grande Ó, tem bastante barulho lá rolando Olhei pro minimapa Não vi nada no mapa Poxa, ali a abertura do menor E me maçou Ah, fazer o que? Não confiei nessa abertura aí, mano Deu errado Mas o vacilo que eu cometi ali também Que eu não sentei o dedo no mouse, tá ligado? Fiquei dando tequinho E o moleque só abriu duro E deu Abri duro e dá Ó, esse moleque podia pegar o cara de lado e agora Mas tá vacilando Boa, abriu e pegou, olha Barulho B É B, rapaziada É B, é B Ó, você percebe que meu time tá givando a B Pra fácil Muito rápido Parece que eles não tem contato nenhum no mapa e giva a B Tá muito errado Cara, eu acho que eu vou fazer uma seriezinha dessa no Valorant também É uma boa serinha Ou não? Aí, foras, foras, foras Ó, rapaziada Esse moleque tá pirando todos os tiros Porque ele tá andando com o boneco Ó, se liga Ele deixou de matar o cara Porque ele atira correndo, olha Ó, se liga Pega a visão Interessante Morreu Você vê que todas as vezes que ele foi dar um tiro no cara Ele saiu correndo com o boneco Por isso que ele errou Não é porque ele não tem mira É porque ele errou Você vê que a mira dele tava no cara Mas ele errou o tiro Porque ele fica correndo de um lado pro outro Fica sambando Aqui não tem como pedir pros caras Bangar meio todo o round Porque os moleque não tem essa noção, tá ligado? É mais aí coisa de alto nível Como eu tô atrasado no respawn Tem que bangar uma tabeladinha Porque vai que o cara chega primeiro Normalmente chegaria, né? Então Bangou Abriu Aqui ó, toma Não viu ninguém Mas naquele round o cara abriu atrasado Caverna tem Vou smocar o palácio aqui Pra poder anular o palácio A galera vai lá pra matar o cara Olha, porque o cara tá miado Ó, cheguei somando E matei o cara de lado O moleque tá sendo exportado no minimapo Foi exportado no meio agora Vou chegar somando, ó Peguei o kill de graça Viu como é que eu pego o kill de graça? Faxico somando Eu sei que tem palácio Deixa eu abrir caverna aqui E matar esse cara Esse cara aqui tá dando problema E agora o outro palácio Olha, eu sei do palácio Viu o tanto de kill de graça Que eu pego, rapaziada? Sem jogar sem medo Não é que eu sou agressivo Cara, é que eu tô pegando oportunidade Aí o pessoal vira e fala Pô, o Taru pega os caras que nem um bote É por isso, viu? Chego somando Chego usando meu time como isca Só fico fazendo isso Não tem segredo Não tem segredo Cheguei no meio Peguei um cara de graça Porque o cara não ia prever Eu abrindo rápido Eu reagi rápido Eu só olhei o minimapa E peguei os caras Agora O respawnzinho não tá favorável não Mas eu vou uxar Vou uxar no caminho de rato aqui, mano É round eco dos caras aí, tá ligado? Não vi ninguém Vou smocar a boca aqui pros caras Não comerem smoke Ó, olha o moleque foi exportado o L Vou chegar somando rápido Não vimos ninguém Fechou? Ih, tá rolando tiro na B Não exportou na B Mas eu escutei tiro, olha lá C4 morreu na B Então eu vou chegar somando Vou chegar somando rápido Eu sei que não tem ninguém comendo mercado Porque meu time tá lá Os moleques já morreram Vou chegar adiantando, olha É pra não deixar os caras jogar, fechou? Ó, fazer um H aí aqui Isso é igual o Bolt, tá ligado? Eita c4, c4, c4 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 Ó, você vê que o moleque abriu o microfone Pra reclamar de uma coisa Que a gente não tinha info Eu morri pro cara no sol O moleque do Edward Ele não matou ninguém, tá ligado? Ele matou esse moleque agora Não tinha como nem saber do Edward Então o moleque tá abrindo o microfone E reclamando de uma coisa Que ninguém tinha informação Então não tem como você avisar algo Que você não tem info Tipo assim, o moleque Ele só abriu o microfone pra reclamar Esse é um grande mal, cara E provavelmente ele não presta atenção no minimapa Agora é um round, rapaziada Que eu vou fazer aquela agressiva no meio aqui Tá ligado? Naquele pique Respaw tá bom Foi isso aqui, olha Vangar aqui, olha Vou ir Eu vou ecoar Só pra valorizar aqui Porque... Na verdade eu queria avançar e matar o cara Mas eu vou só dar uma valorizada Pra passar umas visões a mais Beleza Sabemos que tem mais um cara no meio Os moleque podem estar acelerando o ar Porque... Rato aqui, olha Você vê que tá acelerando Ó, esse moleque do rato aqui Ele tá pedindo pra morrer, mano Só que eu tô na começo tem um cara carroça E o pessoal aqui ele é muito beta, tá ligado? Eles não conseguem jogar assim Então, vamos ver aqui Olha aqui, olha Pegamos o meio, suave Você vê que eu tô acelerando com o boneco E no momento que eu vou atirar Eu paro o boneco e atiro Eu não tô atirando correndo Tá ligado a visão? Olha lá, não tem ninguém rato Como o cara não tem ninguém rato Eles não vão prever que eu tô avançando, tá ligado? Ó, peguei uma brecha Ó, a gente tem um cara marcando aqui Ó, que eu vou abrir Abre no contra aqui Tá ligado? Soltei o shift Vem no shift porque eu tô mais distante do ângulo E vai indo, vai indo, ó Pega a brecha Não viu ninguém? Eu vou apossar que não tem ninguém pra abrir, tá ligado? Vou chegar aqui Vou puxar Caverna Caverna, beleza O cara já explotou lá Suave Vou pegar a faca na mão Porque a C4 foi explotada no mapa Olha no minimapa Então, já vou chegar somando Moleque tá palácio Provavelmente ele vai recuar Ele não vai pular bomba Tá ligado? Então, já vou chegar antecipando aqui, olha Ele não vai proibir isso Ele pulou bomba, olha Aliás, eu não sei se ele pulou mesmo, não Pulou, pulou Tá no Nilba Vou chegar somando Você vê que eu chego rapidão, rapaziada Eu não deixo Só olhando pro minimapa Eu precisei de comunicação? Agora eu... Que fala aqui Ai, não comunica Eu precisei de comunicação pra jogar? Não precisei A culpa não é da comunicação, não A culpa é sua Não precisei de comunicação nenhuma Pra fazer tudo que eu tô fazendo Só olhei o minimapa É isso, é isso Desabafei meu ódio aqui, tá ligado? Desabafei o ódio Vamos ruxar nesse rato aqui? Na verdade eu não vou ruxar rato, não Vou bangar aqui Que o cara pode abrir meio Ó, banguei E abri Não vi ninguém Mas o cara pode abrir meio atrasado, tá ligado? Tá rolando o pagode na B ali O cara tá varando Smocou passagem Vou autovar aqui pra no ar Automaticamente uma reação automática Smocou outra passagem Fica ligeiro que pode ter rato Ó, tá rolando o pagode na ali, mano Ó, como tá rolando todo o pagode Eu vou rotacionar pro CT O certo aqui é rotacionar pro CT, rapaziada Olha pro minimapa Vê que o amarelo tá lá tocando o tirão E vou chegar somando, ó Tá ligado? Chega somando Fazer em que vejo Fazer em que vejo Fazer em que vejo Do lado 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 Ó, tava espalhou Beleza, os cara vai querer comer aqui, olha Palácio Pega o palácio Pega o palácio, eu vou Moleque, quem fez o smoke? Oxi A smoke ficou one way pros TR Entendi, não Ficou boa pros TR Pra esse smoke de Valorant Fica lá em cima Você viu, Sera? Smokezinha de Valorant Que da hora Nossa, ele foi tirado diretão e ganhava, hein? Aquele naipão Ó, já percebemos que o moleque do nosso time aí Ele é um crítico profissional E tá no ouro Tá criticando tudo no chat ali, mano E tá no ouro Beleza, agora tem chance que os caras querem trabalhar pro meio, mano O moleque tava de alpe Ó, smokeou a passagem Já vou chegar aqui, ó Tá ligado? Smokeou a passagem Aquela crocância toda O moleque me deu teco Mano, tem um alpe e um scout, cara Ó, como eu tô tagado e a patente baixa Os moleque é muito bom de scout Então nem vou replicar mais não, tá ligado? Vou fazer uma one way aqui só pra comer, cara Ó, vou deixar eles atirar à vontade Eles vão fuzilar a one way E não é que eles fuzilar eu jogo Espera, espera Calma Até eles errarem Ih, aqui ó Agora sim Agora nós vai Palácio Beleza, o moleque pegou na ali, tá ligado? Pegou palácio Suave Vamos chegar somando Tem um moleque na... ó, no teto Eu vou chegar somando Mas pode ter palácio Fica ligeiro, ó Abri aqui E o cara abri me deu Eu tava com de vida também Mas você tá percebendo que a gameplay dos... dos caras, rapaziada É uma gameplay muito perdida Tem um moleque no meio de scout Tem outro moleque no meio de alpe Tem um moleque na carroça perdido Eles não jogam junto, tá ligado? Isso é um grande mal de patente baixa Não jogar junto Na verdade não é só patente baixa não, cara É... patente alta também faz muito isso Mas os caras tem uma dificuldade de jogar o jogo junto E por isso que perde Pô, será namorado? Esse bagulho de jogar e passar a visão é muito difícil, cara Desempenho cai muito, né? Chegou a bomba lá no TR Você tinha que dar apoio aí Irmão! Tu tá, porra! Só reclama! Pô, joga um drop no meu peito aqui, Roxo Tem? Bora lá, rapaziada Agora o moleque me jogou uma alpe aqui Vamos ter que comer um c... né? Pô, os moleque tá reclamando pra caramba, mano Do nosso time O cara pode chegar primeiro Mas eu vou chegar rasgando aqui na movimentação Olha, essa bug não é interessante Se ele quer que eu dou o cover e faça esse bagulho Ele pedia Aqui ó, como o moleque acelerou Já vou marcar rato aqui que o cara pode acelerar A smoke veio da base Beleza E tem mais um meio, tá ligado? Então, vou cravar aqui Vou pegar esse moleque do meio, olha Correria B, o cara falou Mas pode ter palácio aqui, não pode? Smokeado palácio Correria B Olha lá, exportou o minimapa C4 Morreu C4 Vou chegar somando rápido Vou pegar uma brecha Pegar um pagode pra mim, tá ligado? Não consegui pegar nada do pagode Mas, mano Eu tenho informação de que os caras não comem o bombe Porque eu olho no minimapa e vejo o meu time no bombe Se os caras comerem, vai ser exportado no mapa Vou subir em cima do negócio aqui porque o cara pode chegar primeiro Não veio ninguém, suave Rolou uma bug lá que eu percebi, tá ligado? O moleque está na areia e o outro moleque está na cabecinha Suave, os moleques podem ruxar Palácio, exportou caverna, olha Exportou caverna, vou chegar somando Eu quero essa aqui pra mim, tá ligado? Pegar um moleque meio Esse moleque do meio, ele não quer jogar, tá ligado? Então, isso aí vai dar um problema Pegar um caverna Meu Deus, gente O cara entrou liga Sozinho Comeu o meio smoke Maluco É, rapaziada, isso aí não tem como prever não, cara Esse aí o moleque, ele não jogou foi com o cérebro não Jogou foi com a b**** mesmo Porque não tem lógica um cara fazer isso aí não, tá ligado? Com o meio smoke da liga no shift No shift ainda Não foi nem correndo O moleque da liga também abandonou a liga Isso que é um f***, tá ligado? Já percebemos, rapaziada, que a gameplay dos caras é extremamente lenta Nossa, eu estou a fim de sair ruxando e levando tudo, cara Só que se eu sair ruxando e levando tudo, eu não vou ensinar nada, tá ligado? Vontade de sair ruxando ali e matar os caras todo round Mano, se eu sair ruxando, eu levo os quadro todo round ali e pronto, acaba rapidão esse jogo Vai ter que passar a visão pra vocês, bora lá, bora lá Vou jogar, eu vou me controlar pra ficar recuado Ó, o moleque fez um negócio de boca, tá ligado? Então vai tentar passar ele Fica ligeiro enquanto o moleque fica tocando tiro aqui Calma aí, Zé Não, tipo assim, demorou, Zé Demorou O cara foi exportado na caverna lá, vou chegar somando na ai e pegar essa aqui pra mim, olha Tá vendo? E o moleque avançou, beleza Ó, caverna Abriu o palácio Abriu o palácio Tem caverna Ali Porra, o cara ta contidão lá na minha cara O palácio ta aberto ainda, eu acho Sabe o que é o f***? É que o moleque do Tetris, ele não quer dar a cara, ele quer correr com o boneco Então Já que os moleques não querem dar a cara, a chance é que você voltar a B é grande, tá ligado? Ó, o ruxa infiltrou ali no sanduíche, então eu só vou voltar pra B Nossa, que vontade de ruxar e matar esses caras tudo, velho Eu já to no ódio desses caras já Eles jogam muito lento Eles não fazem game Olha lá, olha É meio A chance desse moleque passar Qual f***? Não sei se eles vão passar Subindo liga, hein Subindo liga Ó, vai infiltrar o cara aqui, rapaziada Esse moleque ele é individualista Ele vai infiltrar aqui, olha, se liga Voltou lá, janela o ultimo É, é muito individualista Olha lá, ele não joga VAMOS JOGAR AI RIMÃO! Para de peitaço Você vê o problema do cara aí, rapaziada O time dele todo tá jogando pra liga e ele não joga Isso é um grande problema, cara Você vê que ele beita, mas não ganha Então tipo assim, pra que é que beita? Ai, que vontade de ruxar, Seria Ô, Seria, me segura aqui Me segura que eu vou ruxar e vou levar esse 5 todo round Eu vou me controlar Eu vou me controlar Eu não vou ruxar Eu não vou ruxar Eu vou passar a visão pra vocês Eu não vou ruxar Eu quero ruxar, velho Eu quero ruxar, mano Eu quero matar esses caras, velho DUMBLE SMOKE Passagem nova Nunca vi esse daqui na minha vida É, rapaziada Ó, tá cheatado Beleza, não sei se vai passar mais Porque, pô, esse smoke tá muito esquisito Mas é beleza, só não pode deixar passar a liga aqui Por sinal, o Jubiscard vai reclamar, entendeu? Vou bagar uma aqui, olha Pra poder tirar a visão dos caras E dar aquela repicada Não tem ninguém Não entendi muito bem esse smoke aí, mas tá de boa Beleza, tem mais um meio Vou repicar e vou matar ele Passou Passou carroça ou não? Fez a dúvida Fez a dúvida Ó, o cara bagou pra B, mano Mas o moleque tá avançado Então eles bagaram lá atrás, tá ligado? Caligiando com um rato aqui, olha Matou o C4 lá Matou o C4? Vou pular rato aqui Não tem ninguém Vou chegar somando, ó Rato Ah, tá no rato Chegar somando, vou pegar essa aqui pra mim Mano, TV de AW O que é isso, gente? O cara tá morrendo de medo Nova conta, não? A conta do Pai Galo Do Pedrão Mas você vê como é que eu chego somando, rapaziada Sem fofoca, mano É isso, mano É vapo, vapo Peguei um respawn pra agora Pode ser, mano Acho que o respawn me abençoa às vezes, cara Mas é isso Vamos pegar esse respawn lá aqui Vou picar palácio Tá ligado? Vou picar palácio E vou pegar o menor com dois pés na porta Nossa, o moleque acabou pulando Que isso, gente? Olha o safe do cara, mano O cara tira a mira muito fácil Uma coisa que eu já reparei muito na mentoria, rapaziada Por que os moleques abrem pixel? Eles não abrem duro, tá ligado? Você vê que às vezes eles matam porque eles surpreendem você Mas por que eles não abrem pixel duro? Quando eu analiso o pessoal na mentoria Eu vejo o pessoal abrindo pixels Estreifando pra toda a disposição Ele não tá estreifando porque ele Nossa, eu quero tirar a mira Ele tá estreifando porque literalmente Ele não sabe abrir da forma correta Pegar, abre mesmo o boneco e mata, tá ligado? Que é famoso abrir duro Você abre durão com o boneco E mata E isso faz você acertar tiro Só que esses moleques que eles abrem estreifando Tá ligado? Ele sempre fica estreifando o negócio Porque tá com medo de abrir Tá com medo de morrer Você vê, ó, olha como é que os caras estão lá Toda vez eles vão, ó Se o Dusty tivesse aberto durão com o boneco E atirado pra finalizar Ele matava Só que ele abriu e voltou com o boneco E isso é um grande mal, tá ligado? De patente baixa Muitas vezes a pessoa acha que tá errando o tiro Mas ela não tá errando o tiro Ela tá errando a movimentação Entendeu? De novo, o cara perdeu a tocação pro Daniel Porque movimentou com o boneco E isso é o... Mano, a coisa que mais influencia pra você acertar tiro Não é sua mira Isso aqui é pra desconcertar o pessoal, mano Se desconcertar essa mentalidade errada que vocês têm De achar que tudo é mira Não adianta você ficar no iBot E ficar brincando com a bolinha lá O tempo todo, ó Pum, 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 pum Acertando tudo Se quando você vai trocar um tiro Você não para o boneco Ó, os moleques, beleza Bangou, mas não abriu o meio Você vê que eles não trocam tiro no meio, tá ligado? Tentar pegar o cara do rato aqui Não vi rato Ó, os moleques não tão fazendo padrão Eles tão jogando ele tem uma insta da base Ou então eles tão apaiado alguma ponta Tem grande chance dos moleques Tarem parados na caverna ali, fechou? Porque o moleque da B tá avançado na van lá, olha Tá pulando o van e não explotou ninguém Então, isso aqui é a ponta A Pegaram a visão? Ó, rola bug, rola tudo, mas não rola entre Os moleques tacam tudo, mas não entram Isso é um grande mal Isso é outra coisa que entrega muito quando vai ser um rush ou não, mano É... tipo assim Quando você vai rushar no bomba Você tem que, é... O pessoal fazer um entre Antes das bombas explodirem Pra não dar tempo de dar back Pra que a galera não tenha essa noção não Eles esperam cair pra depois Entrar, tá ligado? Entendeu? Depois que as bombas caem que o pessoal entra Você viu que, ó... Por que que eu sabia que ia receber, mano? Primeiro, os caras tacaram tudo na A e não entraram Tacaram tudo na A e não entrou Tá ligado? O moleque do meu time bateu meio costas e ele viu que não tinha ninguém Ele foi lá na base TR, bateu e voltou, não viu ninguém Então era B Aí você vai falar, eu precisei de comunicação pra fazer isso? Não precisei, só olhar o minimapa Você quer ser diferente Você tem que parar de botar desculpas Você tem que... Você ser o diferente Você fazer essas coisas tudo Pegamos o cara a meio, beleza? Vou smocar aqui Porque eu já vou reposicionar, olha Como o cara me esbotou na janela O último lugar que ele tem é janela E alguém vai querer pegar essa OP dele, tá ligado? Nossa, ele abriu... Ele não rasgou Ó, rapaz, o moleque não rasgou Tem caverna Então eu vou lá na caverna pegar esse menor, olha Não pode deixar jogar, guys Tá de sacanagem Tá de sacanagem, mano Cair com o boneco Beleza, eu vou dar uma rotação lá pelo CT Sei que os moleques tem moleque no meio E tem esse moleque da A aqui Moleque da A aqui, eu vou pegar ele Pra não deixar ele ficar confortável Tá ligado? Vamos pegar esse cara aqui logo? Ah, ele abriu um timer Eu sabia do palácio, só que eu pensei Vou abrir logo É, mas é isso, né mano? Eu sabia do moleque do palácio Só que eu falei, não, eu vou pegar esse moleque aqui logo Pra eu poder conseguir matar o palácio Só que o palácio abriu Nossa, eu tô afim de ruxar e matar esses Tudo, cara Eu tô boladão de que suco, tá? Eu tô boladão Eu quero ruxar e levar esses caras logo tudo A ansiedade ataca, sou Eu tenho ansiedade, senhor Dá um desconto, sou Dá um desconto Eu tenho ansiedade, gente Bora, Bill Bora, mulher do Bill Bora, filho do Bill Bora, Bill Biu 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 Ó, o moleque foi exportado default Tá ligado? Beleza, pegou default O outro cai é da B agora Já rotacionamos tudo, beleza Nosso time deu clean tudo Esse moleque pode rotacionar pelo L Acho que ele vai L, mano, sei lá Não, não vai não Acho que ele rochou base Ó, tá no rato Ai, meu Deus A rotação do cara foi pelo caminho de rato, mano Totalmente errada Assim, isso é muito errado mesmo, mano Mas você vê que a rotação da rapaziada que faz Lurk Eles fazem o Lurk depois que todo mundo morre Não é assim que funcionam as coisas Se você bate a ponta e não vem ninguém, cara Já vai acelerando, já vai acelerando Não espera o time todo morrer não, tá ligado? O mal do patente baixa é fazer o Lurk depois que todo mundo morre E não durante a trocação Beleza, o moleque pegou Ó, pelo menos o cara tá bagando meio pra abrir pro moleque aí, tá ligado? Eu vou passar a janela aqui no jato, mano É pra pegar um aqui de graça Ó, pegamos o menor Sabemos desse menor daí, mano Tem que ficar ligeiro agora Ó, meu time tá ruxando Eu vou me sanduíchar os caras, tá ligado? Pegamos o menor do L O outro não sabemos Pode ter um cara em qualquer lugar Vou pegar esse offing aqui no mercado Que agora é só cortar a rotação, tá ligado? Na hora que eu escutar barulho Eu vou tentar abrir e matar um Sabemos que tem um moleque na base CT da A Ele vai ter que vir Entendeu? Meu time tá olhando lá Já olhei, não tem como eu tomar costas Ó, você vê que os caras não joga Ó, deu o contato, abri Já morreu Tá ligado? Bom, tá na bomba Tá na bomba Que isso, gente? Moleque é muito forte com essas armas, filho Olha que interessante, rapaziada É, sabe qual a mentalidade que esse verde aqui tem? É que é o seguinte Ele tá matando mais que todo mundo Mas tá tomando um 14 a 4 Não tem mérito nenhum Você vê que toda vez ele mata Quando o time já O round tá perdido Aí ele fica pegando Tirando arma E toda vez foi isso mesmo Todas as vezes que ele matou Foi o round perdido Tirando arma Então, cara Esse moleque provavelmente Ele é um tipo de cara Que ele vai falar Nossa, matei mais que o meu time todo Mas eu também Eu perdi E tem muita gente que é assim Mata muito e sempre perde Mas aí você vai olhar Como é que ela pega os kills É sempre exit frag Tá ligado? O cara picou de up na liga Ixi Rapaziada Dessa vez eu vou smoke a passagem em meio aqui Vou tentar passar o bagulho mais rápido Tá ligado? Porque o menor tá... Tá folgado lá, entendeu? Então eu vou fazer uma cachorragem aqui Selvagem Smokei passagem pra tirar a mira Tá ligado? Banguei aqui, olha Ah, qual é, viu? Tá de sacanagem Ó, o moleque vai vir aqui Eu vou pegar ele de jeito A posição é muito boa pra mim Ó, o moleque do meu time tá lá Pode pegar ele de costas no L Pegamos Naquele jeitão Ficar ligeiro com a liga Tá ligado? O cara foi exportado na liga ali Ó, dá uma estreifada aqui Pra pegar a info aqui, fechou? Passei pro L Naquele jeitão Porque o moleque do meu time Já passou pra B Ué, o cara vem pulando Que isso, gente? Maluquice Ó, chega somando Chega somando O último cara tá na área Já sabemos disso Vou chegar aqui, olha Adiantando por aqui, fechou? Ele pode vir aqui, eu CT, tá ligado? Então Vamos chegar adiantando CT CT, CT, CT Vou chegar rasgando ele 69 Ó, o cara vai tentar abrir Ó, me dei a parada Tomou porrada, entendeu? Podia ter adiantado ele Mas Pegaram a visão, né, rapaziada O jogo não é difícil, cara O jogo não é difícil Não é mira Bora ver o pagode aqui Vamos ver o pagode Ó, todo mundo ouro Naquele pique Naquela crocância toda É isso É isso o e isso julidade fumar riso I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right?